galera tá fazendo nada né vamos aqui na comunidade elite brasil companheiro aniquilador na área o aniquilador o tamo junto aí alex game aí também né a hora do seu moto a dia lógico elite aqui com esse cabra aqui no mapa de picadinho para trazer um bicho pra vocês porque dei uma espiada aqui nessa tela galera olha 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 isso não é tela não moço nós estamos matando os ganchos caminho elite de f3 básico aqui ó com a ponto 17 aí de backup e dá uma espiada no tamanho desse ganso cara e xará não queria dizer pra tu não mas ele ainda é um ganso é ele é um ganso ainda dos amarelão tá vem pro retrato xará traz esse por dentro é que nós já mostra quantos ganhos que tem no chão dos meninos aí fora os que estão passando aí por perto não vai lá vai lá tá ouvindo a barulho direito aí aí pode ficar de pé aí que o que tivesse lá e aí não tem que mandar ele deitar né você não reflado aí oi tá mas é isso ela tá vendo o ganso voando para tudo que é lado aí fala aí xará as considerações olha aí mantenha fora agora olha para cima já não aí é qual que é o recado para a galera aí é para um gancinho desse raio-score aqui agora é moço só os parabéns para nós aí para a comunidade né tudo em prova a comunidade aí galera curtindo aí não tá fazendo e cai para dentro só cair para dentro aí que nós nós a gente pegar esse é não tá fazendo nada em matar um raio-score com a gente né né sempre tem um raio-score para mostrar para a galera como o pessoal tá vendo o doc não quer taxidermizar esse bichão não não é gente não quer taxidermizar não esse ganso daí deixará para ver se é teu ou se é mil a coleta eu acho que é teu esse ganso hein porque não tá deixando o taxidermizar confirmando o abate Elite Brasil 13931 623 é meu é nosso né então tá aí o retrato cara mas eu eu tô coletando te ajudando na coleta aqui porque ó nessa brincadeira aqui ó eu já mostro como que tá a situação para vocês ó 10 puxará 16 para mim confirmado e tem ganso espalhado por aí não tem não gerar tem um bocado muito muito bom então mas parabéns né a coleta é tua né eu fiz a confirmação ali mas a coleta é tua mas não ganhou pra gente da comunidade né para não ficar para casa de Elite ó tem uns 3 e 700 aqui também então é isso galera galera aniquilador é ou não é bom pegar um raio-score o cara dá tanta alegria mais aí parabéns pelo bicho é um animal bela caçada é isso aí galera comunidade Elite Brasil trazendo para vocês mais raio-score né ele queria até taxidermizar para deixar ali o xará depois taxidermiza e aí a gente acompanha esse bicho lá no na casa do xará taxidermizado beleza mas é um ótimo animal aí um raio-score 3931 tá bom mas parabéns xará abraço galera boa sorte nas suas caçadas então e vamo que vamo fala galera vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Calfields e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar vamos bichos galera é era para nós derrubar que vocês viram que ele tá na mira ele não cai aqui não quer galera mas não vem dizer que tá errado não ó que tá lá o tiro perfeito aí o bichão no Beto é assim mesmo mas tá aí boa sorte pra vocês aí nas suas caçadas e parabéns pro xará aqui porque aquele foi um dos ganhos que ele abateu abraço galera fui e aí